Talvez não haja assunto mais rodeado de tabus do que a morte, ainda mais sobre a destinação do corpo após a passagem dessa vida. Há dúvidas entre o sepultamento ou a cremação. Essa última, inclusive, segue em escala muito menor, sobretudo por questões culturais. É uma câmara de alta tecnologia, onde é feita várias queimas, até o processo sair realmente, vamos dizer, na chaminela em cima. Na verdade, o que se sobra são gases. Esse advogado diz que sempre se preocupou com o destino do seu corpo pós-morte. E a cremação me parece ser a mais viável, a mais saudável, a mais correta sobre o aspecto de antipoluição, preservação do solo, o espaço, o meio ambiente, tudo. É um problema sério, a população mundial cresce absurdamente e acho que a cremação é o caminho natural hoje. Ele já manifestou em cartório seu desejo de ser cremado. Eu fiz uma escritura de codicilo. O codicilo nada mais é do que a manifestação de última vontade com relação ao corpo e alguns objetos pessoais de pequeno valor. Por exemplo, um anel, um vestuário, alguns bens pessoais da pessoa que ela pode dispor o destino. E o corpo, a forma de dispor do corpo é uma das matérias do codicilo. Em paralelo, Araraquara possui quatro cemitérios para quem opta pelo sepultamento. Dois deles, o São Bento e o das Cruzes, o popular Cemitério dos Britos, são administrados pela prefeitura. Enquanto os outros dois, Parque dos Lírios e da Ressurreição, são particulares. Nós estamos no Cemitério São Bento. Aqui já não tem mais espaço para concessão. No Cemitério dos Britos ainda a gente tem um grande espaço. Nós pegamos ali um décimo do espaço total que está sendo usado hoje por volta de 2.200 sepulturas. Mas lá nós temos condições de fazer até 25.000 sepulturas. O nosso cemitério é conceituado como um cemitério-parque. Então, muito jardim, grama, árvores frutíferas, árvores ornamentais. Por que esse estilo de cemitério? Esse estilo de cemitério é para desmistificar a morte, aquela imagem carregada, aquela imagem pesada de túmulos, de mausoléus. Então, isso aqui deixa uma paisagem mais tranquila para a pessoa vir refletir na hora de um sepultamento ou durante a visitação dos jazigos. Porque aqui o conceito é que ninguém é diferente, todos somos iguais. Tanto na cremação quanto no sepultamento, a preocupação com o meio ambiente e possíveis contaminações é real. No entanto, todo o cuidado é tomado desde o planejamento desses espaços até o controle periódico. A cremação, você tem um controle de poluição do ar, na emissão de poluentes. E o cemitério convencional, onde você enterra, você tem que controlar o solo e as águas subterrâneas. Você tem duas preocupações no cemitério convencional. E na cremação, você tem que ter a preocupação em controlar a emissão de poluentes que provavelmente possam ser emitidas para a atmosfera.